Olá amigos, se você quer que Beza seja punido, e também se não quer que Anser morra, vamos apertar o botão curtir e ver nosso número. Daga conseguirá engravidar? Qual é o plano traiçoeiro de Mukada e Beza? A Daga morrerá? Por que Sian se arrependerá? Aqui respondirei todas as suas dúvidas, amigos, no novo episódio da série Noiva. Sian tentará impedir que Anser descubra a verdade, porque Sian sabe que, se a verdade for revelada, Anser irá deixá-lo. Anser também estará com Sian, sem saber de tudo. Por que o desejo de Sian será engravidar Anser? Se você se lembra, Daria soube que Beza estava grávida de Sian. Daria foi exigir contas de Sian porque descobriu a verdade. Daria até disse a Sian que, só uma coisa pode salvá-lo desse beco, sem saída. Daria disse a Sian para ter o filho de Anser, em troca do bebê de Beza. Resumindo, Daria disse a Sian para engravidar Anser também. Sian a princípio não aceitará a ideia de Daria. Mais tarde, porém, Sian planejará engravidá-la para que possa ter Dager para sempre. Então, no próximo episódio, Sian estará novamente com Anser. Anser, por outro lado, ficará muito feliz por Sian estar com ela novamente. Assim, no próximo episódio, Anser engravidará de Sian e anunciará esta boa notícia a todos. Mas, infelizmente, Beza descobrirá a verdade enquanto Anser engravida. Porque Mukader planejará acabar com o casamento de Anser e Sian, cooperando com Beza. De qualquer forma, Mukader quer que Anser deixe a mansão. Ao saber desses fatos, Anser sairá da mansão e irá para a casa do irmão. Nesse processo, Anser também saberá que está grávida. É por isso que Anser pensará no bebê de Beza e não no seu próprio bebê e planejará abortar o bebê em seu ventre. Anser dirá que o bebê de Beza não deveria nascer sem pai e desistirá de Sian com seu próprio consentimento. Mas esta decisão que Anser toma será o fim de Anser. Porque Anser vai passar por momentos muito difíceis durante esta gravidez. Mas Daria impedirá Anser de tomar decisões erradas e contará a verdade a Sian. Quando Sian descobrir que vai ter um filho, ele forçará Anser a voltar para a mansão. Além disso, durante esse período, Yanka vai se arrepender e pedir seu bebê de volta a Beza. Quando Beza não devolver o bebê, Yanka contará a verdade para Sian. Sian irá punir Beza e expulsá-la da mansão. Então, você acha que Anser vai conseguir engravidar? Aguardo seus comentários abaixo. Então chegamos ao final desta sessão, amigos para mais vídeos. Não esqueçam de se inscrever, curtir, ativar as notificações e deixar seus comentários. Cuide-se, até mais!